Nesse Halloween, Rafa e Luiz terão que enfrentar os maiores medos de suas vidas. Espero que todos estejam prontos para os momentos mais assoprados do mundo. Preparem-se e fiquem em alerta para os acontecimentos que vão te deixar com muito medo. Semana de Halloween, do dia 26 de outubro até 31 de outubro. Só no canal Rafa e Luiz. Eles passaram de todos os limites.